Se quer saber, ninguém pode trazer o que você me traz Ninguém sabe fazer o que você me faz A vida é tão vazia sem você Volta, que hoje a noite é lua cheia Com o teu canto de sereia Que é feito pra me enfeitiçar Mas saiba que hoje só senti saudade Eu vivo minha realidade De não saber onde cê tá